Bom dia a todos! Bom dia! Com capa de chuva, porque tá chovendo muito. A gente veio aqui na loja de Natal ver todos os enfeites de Natal novo que tem aqui. Ver se tem alguma coisa pra gente levar pra nossa árvore, né? Com certeza. Bom, espero que vocês gostem. Se você está se ensinando, for inscritos no nosso canal. Inscrevam-se e vamos ver o que tem de enfeites de Natal. Essa loja é só de Natal, acho que vocês já sabem disso. Mas se não sabem, vocês vão gostar muito. Certo? Certo. Nossa, e essa loja tá vendendo a réplica das estátuas que tem nos parques. Custa 50 dólares cada caixa dessa, grande. E aí você coleciona todas em casa. É. Do Hollywood Studios. Deve ter mais, então, os do Magic Kingdom. É, deve ter mais. Então a gente só encontrou esses por enquanto, mas deve ter mais aqui dentro. Caramba, primeira novidade que a gente viu, essas aqui, ó. São os enfeites dos parques. 100 dólares. O Spaceship Earth. Árvore da vida de Natal. 100 dólares. Isso é muito novidade. A gente nunca tinha visto isso. Hollywood Tower Hotel. 100 dólares. Nossa Senhora. O que é caro? O castelo. Mas é levinho. Então quebra. E pra você botar na árvore. Mas, Nossa Senhora. Bonito. Mas 100 dólares é um pouco caro. E eu já falei essa curiosidade pra vocês antes. Quando eu mostrei aqui a outra vez a loja. Que você tá embaixo de uma árvore de Natal. Então você tá sempre embaixo de árvores de Natal aqui dentro da loja. Gigantes, né? Então aqui são os enfeites. E as bolas de Natal. E eu demorei tipo 10 anos pra perceber isso. E aí estão todas é assim, ó. Todas é o começo da árvore de Natal. Né? Super legal. Só que eu demorei 10 anos pra ver isso. Essa é do Peter Pan. Tá bem perfeita. 30 dólares. Ai, do outro lado é a Tinkerbell. Eu não tinha visto. Super legal. Também tem os produtos aqui de Natal. Que tem lá na outra loja. Mas tá bonito. Vamos ver o que mais tem de novidades aqui. Tem uns mais baratos. Tá 30 dólares. Não é dos mais baratos, não. A Aline achou essas aqui. São novas também. Essas bolas de Natal de metal. Tem uns barulhinhos dentro. Tem de metal. Tem prateada e tem dourada. 20 dólares cada uma. Isso aqui não tinha ano passado. Olha isso aqui. Um enfeitinho todo natalino. O que que acontece? Acende. Acende as luzes? É, um enfeitezinho. Dizem o sacazinho. E esse aqui? Muito maravilhoso. Mais enfeite. Nossa, olha esse. Nossa, esse é grande, hein? E esse combina bem na nossa coleção. Eu ia falar. Esse combina com a nossa casa. Esse Mickey, esse mini gigante aí de Natal. E esses aqui? Pra colocar na árvore? Ah, eu achei bonitinho de pôr na árvore, né? Quanto custa esse? Deve ser uns 40. Não, é 30. 30? Legal. Ai, meu Deus do céu. Dá pra aumentar bastante a coleção esse ano, hein? Gente, olha que abril de Natal bonito. 50 dólares. O que que tem de detalhes? Tem uns adesivos deles? É, tem. Tem todos os carques, os personagens. E ela acende. Aqui não dá pra ver, mas as bolinhas acendem. Entendi. Muito legal, né? Muito legal. Isso daqui é um cartãozinho, né? Pra você botar na árvore. Ah, eu não sei. Eu não sei se eu colocaria uma foto minha ou eu manteria esses. Legal, né? Tem vários. Aqui mais os bichinhos. Acho que isso aqui é de gesso, né? De porcelana. Deixa eu ver quanto que tá esse. 45. A gente tem uns similares, mas esse aqui tá mais bonito. Muito bonito esse, por sinal de Natal. Esses são os que a gente gosta de colocar na nossa árvore. Muito legal. Muito legal. Olha esse. Cara, o do Soul. Desculpa. Muito legal esse do Soul. E esse eu acho que é o que toca. É esse mesmo. Esse eu não... De que filme que é esse? Eu não sei de que filme. Aristogatos. Eu não sabia. O Pluto. Pocahontas. Pra quem gosta. Esses são os que a gente gosta de pôr na nossa árvore. Nossa, 25 dólares. Esse da Bela e a Fera dentro da Cuba de Vidro. Muito bonito. A gente tem o do Mickey Mágico, né? Dentro da Cuba de Vidro. A gente comprou do ano passado. Do ano passado. Nossa, esse aqui tá muito bonito. Tem outros dentro dessas cubas, né? Vários. Olha o Dumbo feliz. Esse Dumbo tá legal. Nossa. Olha esse da Alice. Esse da Alice também é super demais. Olha pro Lucas. Deixa eu ver. Qual pro Lucas? Nossa, muito legal. 25 também? Deixa eu ver. 25. Muito. E você reparou que eles estão comemorando os anos do filme? Ó, 15 anos do filme. Porque eu sei que o Dumbo fez 80. E aí eu vi, ó. Então é comemoração dos filmes. Ó, 40. Ah, é tudo de comemoração. Ó, 30 anos da Bela e a Fera. Então é uma coleção. 70 anos da Alice. Agora que entendi. É uma coleção. Porque, ó, 7 de 12. Esse é o 10 de 12. Então é uma coleção de comemoração de aniversário. Vamos ver o Puff. Ó, o Puff fez 55 anos. Tá bonito esse Puff aqui. Que legal. 60 anos do 101 Dalmatas. Nossa, adorei essa coleção. Ó, o Puff. Tá com a bundinha de fora aqui, ó. Nossa, esse do Puff tem muito detalhe. Ele que feliz. Tá muito feliz o Puff. Corcunda de Natredan. 25 anos. Nossa, muito legal essa coleção. Mas o Puff é o melhor. Gente, olha que demais. Esse estiche natalino. Ele tá com roupa de Natal. Todo enrolado nas luzinhas. Tá perfeito esse. 25 também. Que demais esse. O bisonho. Esses que tem mais coisas de Natal ainda são mais legais ainda. Aqui é a ala das princesas, ó. A Merida. A Raia. A El. A Elsa com o cavalo. A Enrolado. A Enrolado. Muito legal. Olha que perfeita essa da Jasmine. Nossa, quantos detalhes. Caramba. Outra da Jasmine. Jasmine tá com tudo. Coca-Cola. Coca-Cola. Nossa, que legal. Que perfeição. A Disney lançou o Presépio. Isso, nossa, eu nunca tinha visto. Acho que é até de outra marca. Bem perfeitinho e tal. Mas é dessa marca Fontanine. Eu não sei se a Disney tá ligada, mas sim, tá vendendo dentro da loja da Disney. Vinte e dois e noventa e nove. Ai, que legal pra comemorar o primeiro Natal das crianças. Olha lá, Babies for Christmas. E o Mickey bebezinho. Bem legal esse também. Isso eu não lembro de ter visto antes. Nossa, esse é uma combinação de Disney Cruise com Natal, né? Vinte e dois dólares. A gente vai fazer um Disney Cruise ano que vem, se Deus quiser. Ai, que legal. Nossa, a gente ama essa loja de Natal. Ai, de Star Wars. Ah, não, é de cruzeiro, desculpa. É tudo de cruzeiro aqui. Nossa, o seu aniversário é perto do Natal. Você já põe os dois aqui, ó. Legal. Ela segurando o bolho, ele afacha. Hero 6. Ah, o Lucão. O Lucão gostou do do Buzz. Esse aqui tá mais simples, né? Embora esteja vinte e três. É o Buzz com roupa de Natal. Vinte e três esse. Ah, esse Mickey tá bonito. Cheio de corporina aqui. Vinte e três também. Ah, ele se mexe. Mexe a mão e os braços. Desculpa, eu tava mostrando pra cima. Ele mexe a mão e os braços. Esse também vai soltar glitter na casa inteira, né? Olha lá, já tá na minha mão. Mas é bonita. Olha esse aqui, pra quem acabou de se formar do colegial ou da faculdade. Legal também de comemoração. Esse aqui da Bela também, eu sei que a Aline vai amar. Qualquer coisa eu compro um de surpresa pra ela. Apesar de que ela vai ver o que eu falei no vídeo. Mas tá bem bonito esse. Ariel falando com o Sebastião no quarto. Nossa, um mais perfeito que o outro aqui. Muito legal, muito legal. Um que eu não encontrei aqui foi da Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou dar uma procurada pra mim. O meu favorito foi esse aqui. Por enquanto. Esse foi o que eu mais gostei. A Aline com certeza foi um da Bela. Ah, esse aqui é só pra dar uma nova olhada. Foi aquele que eu gostei dentro da caixa. Eles fora da caixa são bonitos também. É bem legal esses três juntos. E dá pra personalizar também o ano. Ou o que você quiser. Eles estão mostrando aqui personalizações. Mas o que eu queria era ver se esses três eram bonitos. Hora de encerrar nosso vídeo de Natal. Hora de Dutchan. Vivi na Pauline. Bom, o meu favorito foi o Stichy na Pauline. Em cima da bicicleta. Achei muito legal. E aqueles de comemoração também achei bem legal. O meu favorito foi aquela estátua gigante da Pauline. É de 160 dólares. Bonita, não posso negar também. Mas tem bastante novidades na loja, né? Sim, ela já tá tão bonita. Tanta coisa. Depois a gente volta, mas me surpreendeu. A gente quer os descontos da Black Friday. Exato. Bom, é isso, gente. Se vocês não forem inscritos ainda no canal, se inscrevam. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana. Valeu! Boa semana. 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 Boa semana.